Me impressionei com essa menina Olha e papai, meu Manuel, sou do Youtube, pitbull de raça Mas essa boca me alucina Quando o joelho vai no chão Mulher que me vence na ponta do pé Normal, ela suga a cabeça do pau Pensa com lei, meu bim começou a chorar Disse que com meus lábios adorou dialogar Solta aquela, solta aquela, solta aquela batidinha que eu mais gosto Mulher que me vence na ponta do pé Irmãos, esse aí é o Elson do Youtube, o pássaro da cabeça do pau Vitória na guerra Mulher que me vence na ponta do pé Normal, ela suga a cabeça do pau Eu te amulei, meu bim começou a chorar Disse que com meus lábios adorou dialogar Cai, 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 na rua do pai Cai, cai, na rua do pai Cai, cai, na rua do pai Olhei, gostei da pinta do love Olhei, gostei da pinta do love Seu chato te juro não saiu de cima, rebalo, gostosa, deixo um pouquinho Seu chato te juro não saiu de cima, rebalo, gostosa, deixo um pouquinho Se acerta o tijero não saiu de cima, reboltu só você deixe tu posto Mala cara que você tá depressor Costante a você de 4 na minha cama Gritando bota e pedindo o saco Botando tudo na taxa chota, rebola e chota, rebola e chota, rebola e chota, rebola e chota Bota a base rasteirinha Gosteza você de quatro na minha cama, gritando bota, pedindo soco Botando tudo na taxa chota, na taxa chota Bota, 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 bota Olha o som capixão, o parceiro no ar Hoje ela tá levinha, a novinha tá soltinha Representando por cima, a brita chanxerequinha Ela senta por cima gostoso, na sequência do senti trepa Ela senta por cima gostoso, na sequência do senti trepa Ela senta por cima gostoso Ai, 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 ai Cê continua é bom demais, olha só o que ela faz, quando vai peçar do pai Cai, 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 cai na rua do pai Cheio dentinho, é outra parada e deiteu Seu gostoso, deitinho seu gostoso Seu gostoso, gostoso Gostoso é você de fato na minha cama, gritando bota, sentindo saca, botando tudo na taxa chota Rebole e chota, rebole e chota, rebole e chota, rebole e chota Bota a base rasteirinha Gostoso é você de fato na minha cama, gritando bota, sentindo saca, botando tudo na taxa chota Bota, 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 taca, taca, bota, 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 bota Olha o som capixão passando ar Hoje ela tá levinha, a novinha tá soltinha Representando por cima, a brilha é chancelinha Ela senta por cima gostoso, e a sequência do set de trepa Ela senta por cima gostoso, e a sequência do set de trepa Sentir trepa, sentir trepa, sentir trepa Ela senta por cima gostoso Ai, 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 ai Cê continua é bom demais, olha só o que ela faz, quando vai passar do pai Cai, 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 cai Ela me faz de cavalão Eu já falo em chá tadinha, chá tadinha, chá tadinha É só pis coral, é só pis que o Xeneri A chá comigo, a chá e brezinha hoje tá sem te devol Vai deslocar sem te B систol, é só아 dar cungentra no chão Tchoulo, chá ovocã, tchoua ovocã O chá vão, chá ovocã Oонça o plotê Uma samba sentadinha Ela me faz de cavalão, bota por cima e me dá um setada Só cavalgada, só cavalgada, só cavalgada Só cavalgada, só cavalgada A sovinha que eu ia assim a hoje tá sem te derrubo Vai jogar na regredinha, eu sou canvá-bunja no chão A outra bocã, a outra bocã, a outra bocã Vai chapa da minha piroca, vai chapa da minha piroca Uma sala, uma sala, chapa da minha piroca Tá lá no camarote, eu tô bebendo a vontade Vaialar a maquininha, Saturday... Provinda a maquininha, Saturday... Tá no camarote eu tô bebendo a vontade Tá no camarote eu tô bebendo a vontade Faz a maquininha que hoje eu faço cegar Faz a maquininha que hoje eu faço cegar Soca do tiquinho, bota do tiquinho Vou dizer que a xereta de juízo Faz a maquininha, faz a maquininha Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quatro, tu vem por trás de mim, bota Vou no tal do deslizo, desço, eu subo Então relaxa a empina, num movimento com a cara de derbosta Vou no tal do deslizo, desço, eu subo Então relaxa a empina, num movimento com a cara de derbosta Botas, 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 doa mão no chão Botar, 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 botar duas mãos no chão Me fode, me toca a vara, me fode, me toca a vara Me fode, me toca a vara, me fode, me toca a vara Então bota, 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 bota que eu vou sarra no seu pé Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo Ele quer sair comigo, tem que arrumar o cabelinho colorido Ele quer sair comigo, tem, 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 tem Mulher aqui pra penha, 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 penha Bom dia, bom dia, tropa da pia, te chamo pra piscina A tropa da pinga te chamou pra piscina A tropa da pinga te chamou pra piscina